E o Uruguai vai ser o primeiro país a utilizar o modelo da placa unificada para veículos das cinco nações que fazem parte do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Em reunião com o então presidente do Uruguai, José Mujica, a presidenta Dilma Rousseff disse que a placa unificada é o início da integração entre o bloco em termos de movimentação de pessoas. A placa facilitará a circulação e o controle de veículos nos países do bloco, contribuindo, por exemplo, para uma melhor fiscalização aduaneira e migratória. A partir de 1º de janeiro de 2016, a placa comum será de uso obrigatório para todos os veículos novos. Os países que desejarem podem antecipar a adoção da placa.